Bem-vindos mais uma vez ao programa de Anta Nossa de sábado, dia 5 de novembro. Vamos agora dar um passeio até ao norte de Portugal, mais especificamente vamos dar um passeio de barco no Rio Douro, que iniciou com um passeio de comboio do Porto até Régua. Neste dia da nossa excursão ao norte de Portugal, o grupo de gente da nossa foi descobrir o Douro, de comboio e de barco. O autocarro levou-nos até à Avenida dos Alinhados, onde está localizada a Câmara Municipal da cidade do Porto. Aqui fomos a pé a uma curta distância até à Estação de Comboio de São Bento. Esta Estação Central do Porto, no local de um antigo mosteiro, foi completada em 1916. O interior é enriquecido com azulejos de Jorge Calasso, grandes painéis em azul e branco. Entramos para a cabine do nosso comboio e iniciamos uma viagem até Peço da Régua. Apitou o comboio, que coisa tão linda! Apitou o comboio, perto de Coimbra! Apitou o comboio, que coisa tão linda! Apitou o comboio, perto de Coimbra! Apitou o comboio, lá vai apitar! Apitou o comboio, à beira do mar! À beira do mar, mesmo à beirinha! Apitou o comboio, apitou o comboio! Fizemos uma paragem pelo caminho, mais precisamente, em Mosteiro. Apitou o comboio, apitou o comboio, lá vai apitar! Apitou o comboio, à beira do mar! À beira do mar, mesmo à beirinha! Apitou o comboio, no centro da linha! O passeio levou o grupo por algumas vilhas e aldeias de Portugal, ao longo do Rio D'Oro. Apitou o comboio, lá vai apitar! Apitou o comboio, à beira do mar! À beira do mar, mesmo à beirinha! Apitou o comboio, no centro da linha! Finalmente chegamos ao nosso destino! Peço da régua! Ninguém na rua, na noite fria, só eu e o luar Voltava à casa, quando vi que havia luz num velho bar Não hesitei, fazia frio e nele entrava Fomos a pé até o cais, onde o nosso barco estava à nossa espera Do tão longe da minha terra, tive a sensação De ter entrado numa taberna, de braga ao monção E um homem velho se acercou, e assim falou Tivemos um almoço a bordo Na partida de régua, em direção ao Porto O meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com um verde vinho Para que possa cantar Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao mar Após o almoço, o grupo saiu para o segundo piso do barco Para o sol E apreciar as paisagens do rio e do val do Douro Em que deixar tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe A casa, o pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estrangea vi Passamos por muitas vinhas Aldeias e locais durante este cruzeiro no Douro Regressa breve e vem de vez Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar De régua até o porto Há duas barragens no rio Douro Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Passamos por a eclusa do Carapatelo A maior da Europa Onde o barco desce 35 metros Até o nível do rio A descida levou cerca de 15 minutos Continuamos no cruzeiro Passando por baixo Passando por baixo de algumas pontes Praias, aldeias e vilhas Do Should канал Onde o barco desce 35 metros Vem de vez Continuamos e chegamos ao Porto e Vila Nova de Gaia. Espero que gostaram de ver estas belas imagens do passeio no Rio Douro num dia fantástico no mês de Outubro. Por acaso é um dia histórico. Fizemos o passeio no Rio Douro no dia 5 de Outubro, um feriado em Portugal. Nós vamos continuar a promover os Açores, a Madeira e o Continente através do nosso programa de televisão, assim como também com gente de tours e gente da nossa tours. Para o ano temos várias excursões já confirmadas e se estiverem interessados em receber a informação, entrem em contato conosco aqui para o programa de gente da nossa. Agora temos mais bons conselhos e espaços comerciais dos nossos patrocinadores.